Olá, sejam bem-vindos, como vocês podem ver, eu estou muito bem acompanhada de Camila Queiroz, que eu poderia dizer modelo, sim, atriz, sim, mas muito mais do que isso, gente, apresentadora, casamenteira, hoje em dia as pessoas olham para você e dizem, me apresenta alguém, me leva lá para o programa. Arruma um amor para mim? Não, está difícil, né? Não, mas olha, depois da primeira temporada, todo mundo falava de casamento às cegas, que a gente já está num papo aqui antes de começar a gravar. Depois da primeira temporada, eu recebi muitos pedidos para eu ser madrinha nos casamentos, porque a galera amou os looks, e aí elas me mandavam assim, Camila, eu preciso que você seja minha madrinha, ou então, Camila, vai comigo escolher o meu vestido de noiva, porque tem aquele episódio que eu ajudo as meninas a escolher o vestido de noiva, e elas amaram, ah, eu quero a Camila no dia da minha prova de vestido. E gente, então Camila, e tu é Camila como madrinha, já garante que a foto do altar vai estar boa, né? Olha que razão de que a foto já vai estar ali, se tiver aquele pessoal que está estragando... Eu caio a você aqui de índiozinho. E aí se chamarem você para a madrinha, tu vai, cuidado, Camila, cuidado, a sorte que eu já me casei em Brasil, senão o quê? Estaria aqui garantindo uma madrinha. Ah, mas eu gosto, eu gosto de casamento, eu gosto de todo o processo do casamento, então, me chama que eu vou, me convida, eu vou lá com você escolher seu vestido. Ei, olha só, gente, a Camila está aqui, porque a gente acabou de fotografar uma capa incrível para caras, que vocês vão ver, a gente vai botar aqui algumas fotos enquanto a gente estiver conversando. E aí eu estava contando para ela que antes da gente, quando estava negociando com a equipe dela essas fotos, que o Vinícius, que trabalha com ela... Agenda, né? Exato, data, agenda. E aí eu fui falando com o Vinícius e ele foi me falando dos trabalhos que a Camila realizou, De Volta aos Quinze, Verdade Secreta, Casamento às Cegas e Novela das Seis. Enfim, e aí foi passando pela minha cabeça um filme que tudo isso aconteceu em sete anos, né? O que é muito pouco. É muito pouco. Foi sete anos para você deixar de ser modelo, não porque você não deixou, mas ter como carreira principal a carreira de atriz e mostrar uma ver essa atilidade que é muito impressionante para alguém com pouco tempo de vida até, né? Obrigada, eu no auge dos meus quinze anos aqui estou... Porque é, porque pensa bem, às vezes você vê atores com muito mais tempo de carreira que não tem tantos papéis versáteis, diferentes uns dos outros, assim, que te exigia, porque existe até uma cobrança das pessoas, ah, ela foi lá, estreou em Verdade Secreta e que era uma personagem que era modelo, que a carreira dela já era essa modelo, então talvez ali ela tenha ali um lugar de conforto. É, eu escutei muito isso. Depois você foi para uma novela das Seis, que era completamente diferente, que era uma comédia, que era muito diferente. Aí acho que as pessoas começaram a falar assim, hum, acho que essa garota é realmente atriz. Atriz aí está tentando. E você, aí depois você fez Verão noventa. Verão noventa. Que já era outra personagem, que era uma vilã mais engraçada também. É, a gente chama ela de pilantra, né? A gente fala que ela era pilantra, porque ela era uma vilã, mas ela era uma vilã cômica. Então assim, ela não era uma vilã odiada, muito pelo contrário, as pessoas torciam muito por ela. Então, e ela, a maldade dela, a vilania dela não era de fazer mal para alguém. Eu defendo muito a Vanessa, porque assim, ela nunca fez mal para ninguém naquela novela, sabe? Ela só queria se dar bem. Tudo era para que ela se desse bem. Mas assim, ela não, ela não maltratava o outro personagem. Eu estou defendendo o personagem. Eu estava aqui só ouvindo essa defesa dessa pilantra. É porque a gente tem a ideia de que assim, a vilã vai fazer mal para a mocinha, que vai, né, armar coisas contra a mocinha, essa ideia antiga da vilã. E a Vanessa, não. A Vanessa, ela só de vez em quando fazia uma coisinha ou outra ali para ela se dar bem, ela queria realizar o sonho dela, mas assim, era quase com uma ingenuidade, sabe? Que tornava ela tão especial, eu acho. Exato. Tinha uma coisa de ingenuidade e tinha uma coisa de ela ser muito apaixonada também. Pelo Roger, exato. E aí isso também pegava ali, trazia humanidade para ela, né? Que a paixão deixa a gente boba, né? E ela fez coisas aí por esse homem. Bom, e aí nesses sete anos que eu estava passando, teve 15 anos também, meus 15 anos. De Volta aos 15. De Volta aos 15. Gente, pessoa ignorante, esqueceu aqui o nome. De Volta aos 15, que tem, que vai estar gravando agora a segunda temporada. Estamos gravando a segunda temporada. Que foi muito legal, que a gente estava conversando, que eu pensei, poxa, não é uma série para mim, mas eu assisti. É isso que é engraçado, não. É para todo mundo. De Volta aos 15 é para todo mundo. Principalmente para quem está na casa dos 30 ali, que viveu os anos 2000, 30 e pouquinhos. Porque a gente volta para 2006 e, cara, dá muita saudade, sabe? Das referências ali que a gente consegue trazer na série. Então, é para os adultos, né? Já pensarem assim, se eu tivesse a chance de voltar para os meus 15 anos, o que eu mudaria? O que você mudaria? Você pensou nisso já? Óbvio, deve ter pensado. Fazia muito, né? O que você mudaria? Nada. Nada? Não, para não falar que nada, eu acho que eu seria menos crítica comigo mesmo, que é uma coisa que eu ainda estou nesse processo até hoje. É, parabéns. Você conseguiu, né? Não, estou com quase 30, ainda estou nessa fase, mas eu acho que eu diria para ter mais calma, para eu confiar no processo, nas minhas escolhas, em tudo que estava acontecendo ali na minha vida. Porque nos meus 15 anos foi quando eu já estava em São Paulo sendo modelo, começando a minha carreira de modelo. Eu comecei com 14. Então, se eu pudesse voltar lá para os 14, 15, eu só falaria, cara, aproveita toda essa fase, porque eu fui morar fora nessa época, eu tinha muito medo, né? Sozinha, fora do Brasil, e eu só diria assim, relaxa mais. Aproveita, porque eu queria ser muito responsável, sabe? Mas e hoje? Você consegue relaxar mais? Ou você ainda continua querendo ser muito responsável? Hoje eu continuo sendo muito responsável, às vezes além da conta, mas hoje eu me puxo a orelha, sabe assim? Tem dias que eu estou muito cansada de trabalho e eu falo, hum, acho que eu vou desmarcar aquele rolê. Sabe? Porque eu estou muito cansada e eu não. Não, eu trabalho todo dia, eu preciso ter esses momentos, sabe? Eu preciso me puxar um pouquinho mais para conseguir me divertir um pouquinho. Por exemplo, Rock in Rio agora foi uma loucura para mim. Eu cheguei do aeroporto para o show do Justin Bieber, eu pousei no galhão 9h40, 9h30 da noite, corri para casa, troquei de roupa, peguei os últimos 20 minutos do show do Justin Bieber. Foi uma loucura esse processo, porque assim, tem muito trânsito para chegar lá e tal, mas eu falei, eu preciso ver esse show, eu preciso viver um pouquinho desse Rock in Rio, sabe? Porque eu não ia conseguir por causa de agenda de trabalho. E o dia assim, era tipo um ídolo que você tinha? Ah, era aquela coisa antiga de a gente, eu nunca tinha visto. O dia a gente tem a minha idade, eu acho, 28, eu tenho 29, ele deve estar com 28. Mas você acompanha uma fase dele com ele? Total, totalmente. E ainda bem que eu fui, porque foi o último show dele, né? Até agora. Então assim, é isso, tem umas coisas que eu me puxo para realizar, para poder me divertir, porque eu sou muito responsável e eu sou muito correta com o meu trabalho, muito compromissada, sabe? Então, eu tento realmente conseguir curtir ali uns momentinhos. Acho que eu diria isso para a Camila com 14 e 15. E é muito compromissada mesmo, gente, porque hoje é domingo e ela está aqui com a gente. Aí, voltando a falar desses sete anos que mudaram muita coisa na sua vida, essas mudanças foram planejadas? Quando eu digo mudanças é, deixou de ser modelo? Não. Somou a sua carreira atriz, apresentadora, você se casou no meio disso tudo também, né? Enfim, o que foi planejado e o que não foi planejado? O que de repente, tipo, você aproveitou a oportunidade e nunca tinha pensado em fazer? Nada foi planejado. Nada, absolutamente. Foi tudo acontecendo, assim, eu morava em Nova York já, já tinha três anos que eu estava morando lá. E com oito, né, total de oito anos de carreira de modelo só, exclusivamente trabalhando como modelo. E nos últimos três, quatro anos, assim, lá em Nova York, eu estava já, assim, preciso fazer alguma outra coisa, preciso estudar alguma coisa, sabe? Eu queria muito ser atriz, mas eu não tinha dinheiro para investir nos cursos, porque em São Paulo era muito cara a vida, assim, de aluguel, ônibus, comida, um curso, um bom curso de interpretação. Então, assim, eu não podia parar de trabalhar como modelo para me dedicar aos estudos, porque eu não teria o dinheiro para pagar isso. Então, eu sempre falava assim, eu vou trabalhar com o modelo mais um pouquinho, vou juntar esse dinheiro, e a hora que tiver conseguido já juntar um pouquinho mais, eu vou me dedicar aos estudos. Só que eu não conseguia, né, porque para você bancando a vida ali, a vida é cara. E aí, eu estava morando em Nova York, eu estava assim, putz, eu preciso muito fazer alguma coisa, eu quero muito estudar. E aí, foi quando surgiu o convite para o teste de verdades secretas. Eu já tinha feito, sei lá, quase dez testes na Globo para outros projetos que nunca tinham dado certo, porque a Globo sempre falava assim, a gente precisa da Camila no Brasil para estudar, para se dedicar a isso, para a gente conseguir trabalhar com ela e tal, e eu não conseguia. E aí, quando veio o teste de verdades secretas, o convite do teste veio em junho, julho, eu consegui fazer o teste só em outubro, quando eu voltei para o Brasil, porque eu estava lá. E aí, fiz o primeiro teste, fiz o segundo teste, passei, fui morar no Rio de Janeiro para começar o processo, fiz verdades secretas. Quase no final das gravações de verdades secretas, o Jorge Fernando me convidou para fazer um teste para a Mafalda em Eta Mundo Bom. E eu lembro que, até o Valcir Carrasco já contou essa história numa live, por isso que eu posso dizer aqui, que o Valcir dizia assim, a minha Angel não vai fazer a Mafalda. A Camila não pode fazer a Mafalda, a Camila é só a Angel, é a minha Angel. E eu falava assim, ah, mas deixa eu fazer um teste, né? E o Jorginho falava para ele, não, ela é a Mafalda. Ele, não, ela é a Angel. Ele, não, ela é a Mafalda. Deixa eu fazer um teste com ela e eu te provo que ela é a Mafalda. E aí eu gravei esse teste no dia que eu estava gravando o aniversário da Angel. Foi muito louco isso, assim, eu ia gravar o aniversário da Angel e eu fiz o teste da Mafalda antes de ir para o estúdio. E aí ele ficou encantado, o Jorginho amou, eles falaram, não, ela é a Mafalda. E é a Angel também, já estava sendo a Angel. E aí eu acabei de gravar Verdades Secretas, tipo, 20, alguma coisa de setembro, que é Verdades Secretas 1, terminou 25 de setembro. Deve ter terminado de gravar 23 de setembro. Primeira semana de outubro eu já estava gravando a Mafalda. Então eu tive uma semana de respirar para começar o próximo projeto. Ou seja, não foi realmente planejado, né? Não foi planejado. E aí depois disso veio o convite do Jorginho de novo para fazer a Vanessa. E cara, o Jorginho, assim, eu tenho um carinho e uma gratidão eterna por ele. E eu sinto muito a passagem dele. Porque o Jorginho foi uma das pessoas que mais acreditou em mim e me dá papéis diversos, assim. Para uma pessoa que acreditou que eu poderia fazer a Mafalda enquanto eu fazia a Angel. Que são personagens muito apostas. Completamente diferentes. Então, curto prazo. Eu não tive preparação para fazer a Mafalda. Eu fui fazer a Mafalda. E ela tinha um sotaque, né? Então, eu comecei a gravar... A minha primeira cena foi com o Kleber. E eu tinha a família ali toda, né? Eu não consegui conhecer a família toda antes de começar a gravar. Então eu não tinha ideia de como eles estavam preparando o sotaque da família. Para eu fazer igual. Então assim, foi muito às cegas mesmo, assim. As minhas primeiras cenas com a Mafalda. Muito na intuição. Que é uma coisa que eu uso muito para trabalhar. E depois ele me confiou a Vanessa, que era uma pilantra dos anos 90, sabe? Então, tipo assim, o Jorginho foi fundamental nesse meu processo. É bom quando a gente encontra na nossa trajetória alguém que confia na gente, né? É importantíssimo. Que mostra pra gente até coisas que talvez você não soubesse que você conseguiria fazer. Totalmente, totalmente. Que você se vendo ali tão entregue na Angel e de repente uma personagem com uma característica tão diferente. De repente é bom quando a gente encontra e consegue reconhecer que o outro está apostando na gente. É, e superar as expectativas, né? Eu gosto sempre de, pelo menos, atingir ali a expectativa de quem confia em mim. Quem entrega projetos tão importantes pra mim. E ele foi uma das pessoas mais importantes nessa trajetória de personagens camaleônicos, assim. E de eu nunca ter feito nada igual, sabe? Nada parecido. E aí depois disso a gente já gravou Verdades Secretas 2. Que é uma Angel mais madurona, assim, né? Menino é. Ela é uma Angel, tipo... Ela é bem diferente da primeira. É, e assim, é muito... Eu ficava olhando e falava assim... Nossa, ela tá diferente. Eu ia pensar, mas é óbvio. Alguns anos tinham se passado na trama também, né? Ela viveu... E todo aquele final da primeira, né? Que ela... O final da primeira é muito transformador pra personagem, assim. A gente não pode esquecer, a gente tem que levar em conta que ela tinha 16 anos. Será que eu posso contar o final da novela aqui? Da final da novela aqui? Da final da sequestras 1? É. Ah, bom, pode. Sim, né? Se duvidar, eu conto 2. E se você não assistiu... Prepara que eu vou dar spoiler aqui. Enfim, ela tinha 16 anos com o suicídio da mãe, por conta do amor dela com o marido da mãe, né? Ela matou esse cara depois pra se vingar da morte da mãe com 16 anos. Se casou ali com um cara que traiu ela no começo daquela relação, né? Traiu os sentimentos dela e... Enfim, era muita coisa. Pra uma menina tão jovem... Perdeu a avó, ela perdeu... Ela não tinha mais ninguém que ela amava junto com ela. Todo mundo que ela amava morreu. Não, e ela foi usada de várias formas, né? É. Ela se envolvida numa trama em que ela precisava se prostituir... Foi envolvida em prostituição, em assédio, pedofilia, em tudo assim. Então, são tantas coisas pesadas pra aquela menina com tão pouca idade, menor de idade, que isso tinha que refletir na personalidade dela da segunda temporada. Isso tinha que ser visto. Ela defendendo a Angel 2, gente. Ela defendendo. Eu defendo todas as minhas personagens. Eu já senti que... Ai de quem falar qualquer coisa. Eu acredito nelas. E pra mim, isso é fundamental. Você acreditar no que você tá falando, no que você tá fazendo, no que você tá dando vida. Não, aí acreditar na Angel 2... A Angel tem umas cenas, dois, pesadas, com o Gabriel... De estado masoquismo. Meu Deus, eu vi aquilo, juro. Eu fiquei pensando assim... Não vamos falar muito que quem tá em casa vai ver no ar agora. Mas eu fiquei pensando assim... Foi difícil convencer você a fazer tudo aquilo? Não. Nossa, gente, porque é um... Convencer, não. Nossa, gente... Por que convencer? Não. Porque é difícil. Não sei. Porque eu falei, meu Deus, assim, tem que ter uma entrega muito grande da atriz, né? De todos ali, eu acho. Não, mas a pessoa mais exposta em algumas coisas... Eu vou te falar. Em algumas coisas, em todas as coisas. Pendurada, esticada... Eu falei, gente do céu, assim... Apanhando, queimada, amarrada, algemada... Você te deu medo em algum momento aquilo? Não dá... Machucou alguma coisa? Machucou algumas... Poucas vezes, assim, porque... Cada cena daquela eram de cinco a oito horas de gravação. A maior parte, assim, do tempo das cenas amarradas... Eu acho que eu fiquei... Teve uma cena específica que eu fiquei cinco horas amarrada. Meu Deus! É... Aí eu cheguei a ficar com uma corda, assim, no braço, mas não machucou. Porque a gente tinha uma equipe muito preparada no set. Eu imagino. Sabe? Eu tinha um professor de shibari que tava ali pra fazer as amarrações corretas, pra que eu não me machucasse. Eu tinha uma professora pra coreografar todas as danças. Então, assim, eu tava muito bem assistida no set, sabe? É... Mas corajosa. Você foi corajosa. Mas... Vocês que vão assistir agora a Verdades Secrets, que vai estrear na Globo, que tá toda no Globoplay, mas vai estrear agora na Globo, vocês vão ver do que a gente tá falando, assim. Será que vão ver? Será que isso vai entrar? Ah, pode ser que vão cortar. É porque vai ser... Vai ser uma versão mais enxugadinha. Mas quem quiser ver, tá tudo lá no Globoplay. E é muito impressionante, assim. É uma coisa de atriz muito entregue mesmo, assim. De ter uma segurança pra fazer aquilo. Ai, mas eu confio sempre muito na minha equipe. Eu confio muito nos meus colegas de trabalho. Eu confio no meu ambiente de trabalho. Porque eu acho que isso é fundamental pra gente. Pra gente se sentir seguro pra esse tipo de cena que exige mais da gente. Mas... Você me perguntou se eu tive medo. Eu acho que a única de todas as cenas que eu tive, assim... Me deu um pouco mais de frio na barriga. É a cena da caixa. Qual é essa? Que ele tranca ela com um cadeado dentro da caixa. Ah! Eu achei que você fosse falar que é aquela que fica toda pendurada. Aquela foi das que eu mais senti dor, talvez. Que eu tenha sentido dor física. Mas a da caixa foi a que mais me deu uma fobia. Porque era uma caixa de veludo por dentro. Ela era completamente abafada e trancada no cadeado. Ai, aquela me deu mais assim... Tanto é que na hora que a gente vai gravar, né? O meu close ali, como a câmera precisava entrar, eles tiraram uma parede da caixa pra poder gravar aí. Pra dar uma... Me deu mais aflição. No respiro. Você... O... O Kleber assistiu a novela toda? Assistiu todas as cenas? A novela toda, não. Não, ainda não. Ah, mentira! Ele assistiu algumas coisas. Eu ia perguntar se o Kleber se animou com alguma coisa daquilo. A primeira ele não viu, você acredita? Vamos botar isso aqui em ordem aqui em casa? Vamos a gente aqui... Não, ele ficou super animado. Ele ficou super animado. Ele ficou super animado. Ele comprou um monte de coisa. Mentira! Uma coisa o quê? Tipo... Tipo... Ah, gente! Ele comprou. Ele ficou super animado. Vocês usaram? Querido, só em cena. Aqui, meu amor. Vamos no básico. Não, eu falei isso. Eu até falei isso na TV. Eu falei, gente, eu chegava em casa exausta. Eu ficava fazendo isso o dia inteiro. Eu falei, amor, calma. Calma que eu trabalhei o dia inteiro. Fiz isso lá em cena o dia inteiro. Calma, Kleber. E daqui a uns sete anos ela tira férias. E aí vocês resolvem isso. Deixa eu passar um pouquinho. Eu já vou. A gente já testa. E eu tô assim, muito animada pra Verdades Secretas 2 no ar, na TV aberta. Porque é um público diferente do público do streaming. E quem assistiu a primeira temporada, eu sei que ainda tem curiosidade de conhecer a segunda. Pra quem ainda não viu. E eu fico assim, ansiosa pelas reações das pessoas com as personagens tão maduras agora. Porque todos os personagens que continuaram na trama amadureceram muito. Então eu fico curiosa pra ver a reação do público que ainda não viu. Que vai ver de novo. Você tem a chance de ter Verdades Secretas 3? Cara, eu não sou. Porque tem lá uns. Eu não sei. Eu tô curiosa pra saber do final. Porque na Globo Play eu posso falar. Tô em dois finais. Tem duas opções de final. É, então eu não sei como é que vai isso ao ar. Eu não sei como é que a Globo decidiu isso. Se eles vão exibir os dois finais. Ou se eles vão escolher um final determinado. Sobre mim. Tem um final que sim, tem um final que não. Então eu não sei. A gente tá torcendo pra que sim. Só pra dizer que sim. Cara, olha. O que eu posso te dizer é que Verdades Secretas é o projeto da minha vida. Assim. Eu tenho... Puta, eu tenho muito orgulho. Muito orgulho. Mesmo. De coração cheio. Assim. Eu posso dizer isso. Da personagem. Dos personagens. Da história. Eu tenho muito carinho por essa história. Se tiver atriz e te chamarem, você vai? A gente pode conversar sobre isso. Cara, é porque assim... Fãs de Angel. É porque assim, cara. A Angel, ela é enorme. Ela tem fã clube na Rússia. Você tem noção? Na Índia. Na Índia e na Rússia. Eles têm muitos fã clubes pra Angel. Então, se... Você já foi pra Rússia? Já foi pra lá você? Não. É, vamos garantir isso, gente. Vamos garantir isso. Mas assim, eu acho que se for um desejo do público, se for um desejo da casa... Não sei. Um desejo seu também, de todo mundo. Cara, é porque é isso. Eu tenho muita gratidão por ela. E eu amo a forma que o público ama ela. E tem até uma loucura pela Angel. Tanto é que até hoje me chamam de Angel na rua. E de Mafalda. E de Mafarda e de tudo. Tem gente que pede para eu fazer o sotaque da Mafalda todos os dias. Muito bom. Mas assim, não sei. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que conversar. Mas meu coração para a Angel vai estar sempre aberto. Porque com as mudanças todas que a gente falou que aconteceu na sua vida. Teve mais uma coisa que aconteceu nesse meio todo. Algumas coisas, né? A gente falou muito da sua vida profissional. Que você casou no meio disso tudo, né? Casei. Nesses sete anos também. Então, o casamento mesmo foi uma coisa planejada. Eu nunca imaginei que eu fosse encontrar meu marido. O homem da minha vida num trabalho. E que eu me casaria logo depois. Tão rápido. Eu sabia que eu queria casar cedo. Que eu queria casar jovem. Mas eu não imaginei que fosse assim. Não imaginei que fosse ser com o Kleber. Eu já conhecia o Kleber da TV. Eu era modelo. Mas o Kleber já era ator. Então, eu já conhecia o Kleber. Nunca imaginei que seria ele o homem da minha vida. Que eu trabalharia com ele. E que a gente se encontraria nessa vida dessa forma. Camila, muito obrigado por ter falado com a gente. Por ter feito essa entrevista. Por ter fotografado pra gente num domingo. No meio dessa sua correria. Tomara que o rio da sua vida continue seguindo esse caminho das surpresas. Que sejam boas. Que sejam surpresas que correspondam a toda essa sua entrega. Que a gente falou dos personagens. Essa entrega da responsabilidade que você tem de lidar com os trabalhos. Que os seus sonhos realmente se realizem. Que você tenha tempo pra sonhar. Não, isso eu tenho. Muito menino. Porque eu sei que você... Qual é? Fala um sonho seu pra gente. Ah, não vou falar não. E você é daquelas que acredita que se falar o seu não realiza? Eu acho. Não vou falar não. Não vou falar não. Vai que eu falo. Porque a minha expectativa vira tua expectativa também. Ah, e você acha que eu vou te cobrar depois? Não sei. Juro que eu não vou, tá bom? Não, eu não vou. Prometo. Não vou falar não. Você tem vontade de fazer coisa fora do Brasil? Fazer trabalho com uma atriz fora do Brasil? Já fez teste, por exemplo? Pra fazer trabalho fora? Não, teste não. Mas eu vim de fora, né? Como modelo, né? É, eu morei muitos anos lá fora. Eu morei em 15 países aí como modelo. Então eu tenho vontade de voltar pra lá, pra fora. Tenho muita vontade. Tenho vontade de estudar lá fora, de conhecer novas técnicas, de ter novas oportunidades. Eu acho que hoje em dia o mercado tá muito aberto, tá bem globalizado. Então acho que os brasileiros latinos e brasileiros têm tido cada vez mais espaço e mais oportunidades. E eu celebro muito isso. E é claro que eu quero também tentar e estudar. Você sabe que quando a gente vê alguém que a gente gosta brilhando, e eu tô falando isso porque eu gosto de você, a gente fica feliz, a gente sente... Fica com orgulho, né? Exato, a gente fica com orgulho de ver a pessoa. E aí, gente, pessoal da Rússia, vocês querem a Envio por aí? A gente tá aqui, ó, a gente tá... a gente pode negociar. De repente tem que falar um russo aqui, de repente. É, a gente faz o quê? Ah, mas eu acho que sim. E eu torço pra que cada vez mais atores brasileiros tenham espaço, oportunidade, pra que a gente continue exportando talentos aí. Ok, eu também torço. Quero muito ver você ainda em muitos outros lugares, que a gente possa conversar sobre muitos outros trabalhos que você vem a fazer. Ah, vamos. Deus quiser. E que você volte a fazer nossas fotos, nossas revistas. A gente quer você em todos os lugares. Ah, obrigada. E de verdade, muito obrigada. Umas pessoas me disseram, quando eu disse que ia falar com você, me disseram, Nossa, sabe o que é legal da Camila? Porque eu entrevistei ela há muitos anos atrás, depois entrevistei ela agora, assim. E existe uma menina dentro daquela mulher, assim, que é impressionante como ela não foi consumida por essa indústria que a gente vive, que às vezes transformam as pessoas, assim. E é muito bom poder olhar no seu olho e ver que eu enxergo essa menina que essas pessoas estão falando. Ai, obrigada. Obrigada. É muito difícil isso, sabia? Porque realmente é uma indústria, é uma coisa, né? E a gente tem que manter o pé no chão, a gente tem que se manter firme, porque senão a gente realmente é consumido. E é uma coisa que eu presto atenção todos os dias, assim. Mas é desafiador. Isso aí que você disse. Que bom que ainda tem a criança aqui, porque eu sou bem criançona ainda. Obrigado. Obrigada, obrigada. Beijo pra vocês. Tchau, gente. Até a próxima.